Pode É duro te negar, filho, mas tu dói mais em mim Mas de tal comprou a moto e passou a se sentir total, sentir total De tal e sua moto, mas tem que um ferro em mim Com quem viajava era sensacional A vida em duas horas era tudo que eu sempre quis E tal comprou a se sentir total do seu sonho de metal E tal comprou a se sentir total do seu sonho E tal comprou a se sentir total do seu sonho de metal E tal comprou a se sentir total do seu sonho Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital E a caravana do amor então pra lá também se encaminhou Ele pegou sua barco e de carro, ela vai chastrar A minha turma já tá lá e é por isso que eu também vou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Os paralamas do sucesso vão tocar na capital Vital em sua moto, mais que o Leão Feliz Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Na capital Vital em sua moto Vital em sua moto Vital em sua moto